Boa noite, boa noite R$ 9,00 R$ 7,00 R$ 7,00 gravados, R$ 1,00 Boa, Boa Atenção de 45,00 R$ 54,00 R$ 48,00 R$ 8,00 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 Penta no avião Levanta o braço Aí Penta no avião Vendem�니다 Travado Vem um trabalho Vem um trabalho Pô! Derrindo aqui esse! Sessenta e seis quilos no peso Desce! Desce travado! Desce! Boa! Combinado? Desce! 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 Na Terce! É nóis... Mas eu não vou pegar ele 56 gravados Aí eu te lembro que a gente começa o ventinho depois 57 gravados 4 5 100 9 9 10 10 12 12 13 15 Tem que ter abrigo do dedo É, vai tentar Boa, Felipe 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 Boa 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 Música O peso, 60 e 300 Menado que a tolerância com a galera R$9,500 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 R$9,500